Já tá começando, os moleque tão pesado, tá rolando um frevo, já convoco os aliados Fala galera, quem fala com vocês é o Jazz e eu tô aqui pra indicar pra vocês mais um vídeo monstro Então se eu indiquei já deixa o joinha também, pra recomendar pros outros amigos aí que também assistem o YouTube Se inscreva, compartilha com seus amigos, ativa o sineco e vamos que vamos Quer ver a história de cada um que tá aqui? Do alemão, do coringa que tá lá atrás do cabelo verdinho O CJ ó, olha que monstro, e o Pretozica, se inscreve no canal dele lá, tá no link na descrição Tá aí também do Kaká Games, Monster Games, tudo na descrição, manda um salve aí Pretozica Salve, salve, quebrada É isso aí da camisa do bar, ó, cara, ó o cabelo do maluco, tomou choque É isso aí, tomou um choque de impacto com esse vídeo? Vai lá, deixa seu like e se inscreva, valeu, falou e fui Ai, ai, caraca, mano, parece que eu vi a voz MG por aqui Pô, boas lembranças, nunca mais apareceu, mano, acho que morreu aquela praga É o seguinte, vou contar o dinheiro aqui Ah não, vou contar não, deixa pro... pro alemão contar O alemão, conta o dinheiro aqui depois Beleza, beleza, pode ser Caramba Esse alemão, eu dou risada com a voz dele, mano, mó brisa Começar mais um dia de amanhecendo, o solzão já tá como, velho Já amanheceu dizendo oi, né, filho? O solzão já amanheceu e falou assim, eu tô aqui Eu cheguei Você é louco, cachorro Vambora Começar mais um dia de venda aí, né, a quebrada Ah, já montaram a tendinha lá, ó Vou pular aqui Será que dá pra pular lá embaixo, mano? Acho que é o jeito, hein Opa Tô tomando as paradas, velho Não se parar não, hein Você é louco Vou ver se eu consigo pular ali, ó Opa Consegui Aqui é cobra criada, rapaz Só vamos Ah, olha quem tá lá, o Zeus, já tá lá, coitadinho Aí sim Ah, mas já deixaram uma garrafa aqui Brincadeira, os caras já sujando perto da minha boca, mano Não quero mais sujeira aqui, não Vou colocar a ordem no bagulho Cheguei pra fazer a boa E aí, Zeus Garotão Como você tá, Zeus? Bonitão Ah, coisa linda É, vambora começar o meu dia de venda Olha, lixo aqui também Ah, esse aqui foi aí Foi ontem à noite que não é isso Comer umas paradas aqui Opa Acho que esse maluco Fala, tu Ah, tio Tem, tem da boa aí pra nós Caramba, você é primo do Costa aí, Costa aí, mano Você que é o primo Você que é o primo do vilãozinho, mano Nem conheço Pô, como não conhece Não conheço, não Pega, deixa o dinheiro aí, ó Bagulho é o seguinte Dá dinheiro aqui, dá dinheiro aqui Dá dinheiro antes Você sabe que aqui funciona dessa forma, né Vou enxergar Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Aqui, ó Pega a porta Pegou aí Ali, tamo junto Já era, mano Aí, pode ser do verdinho só, entendeu? Entendeu Mas isso aqui, ó Valeu, sagrado Ô, tiozão Já experimentou isso Experimentou aí na minha frente Vê se é bom Vê se tu aprova É bom, eu sei que é bom Não, mas isso aí é Isso aí que não é produzir Não é produzir ontem com canela, mano O bagulho é Caramba, que brisa é essa aí, ó Experimenta, ó Suave, né Oxi, da hora isso aqui, mano Você é louco Show de bola Deixa eu só acender aqui no bagulho Acendeu o que, parceiro? Eita, acendeu mesmo, hein Acendeu dois já? Eita Mas derrubando o bagulho não, mano Boa Caraca, tio Até a seda é de qualidade, meu parceiro Até a seda é mais macia que bunda de neném Eita, mas é tranquilo, mano É mais sedosa que bunda da gatinha, tá ligado? Dá no enfeta Aí, mano Esse xero é crazy mesmo E o bagulho é o seguinte, mano Já espalha lá, mano Eita, preula Superman bateu kriptonita Caiu, parceiro Qual foi? Tá, preula O cara... Ô, ô Ô, vacilão Ô Qual é, vacilão? Toma um pra ficar esperto Vai Vaza daqui Calma aí, chefia Deu uma bater uma brisa, pô Tô bem, pô Mete o pé, rapaz Eita Poxa, chefia Toma um tiro aí Toma um tiro aí pra prender, mano Vai, mete o pé Você tá louco É, eu falei pra experimentar Não pra ficar tragando aí Ficar tri louco Vai, vaza daqui Vai tomar outro? Toma aí, chefia Vai tomar outro Só agradece aí, mano Você é louco? Dá boa mesmo isso aqui, chefia É, você dá boa mesmo Mete o pé agora Você é louco? Oxê Valeu, chefia Avisa lá que tem mais, hein Pode crer Avisa geral que é que tá tendo Pô, cara, tiração, mano Deu um tiro de raspão na costela dele mesmo Pouca Cara, doido, mano Vai ficar tri louco na minha boca não, tio Aqui tem que ter respeito no bagulho, mano Mas você é louco Sem conto pro bolso, mano Ali dentro vem Cinquenta 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 Embalado já, mano Enrolado no bagulho já Vem cinquenta ali dentro do tubinho ali Você é louco O cara vai ficar tri louco Pra semana toda Só que já gastou dois, maluco Ó os gringos deixando o dólar Aqui na mesa também Tá, Mac Vão ficar como? Na atividade Que esperar vir mais Comprador aí no bagulho Que aí vai ficar mais Mac ainda Eita E aí, beleza? Opa, bom O que o senhor deseja? Ah, mano Me dá um Um pó Um pó Um pó Eu quero um pó Caramba, mano Calma aí, calma aí Calma aí Pega aí, pega aí na mesa aí, ó Tá, tá No velopinho branco aqui, ó Dá a volta aqui Me dá o dinheiro Cadê o dinheiro? Ó, não posso pagar aí Limpando Limpando a sujeira da boca aqui Cara, pode ser Depois que eu terminar o turno então Beleza? Vai, agora mete pé Vai, vai Ela peita, ela peita Beleza? Nossa Vou tirar isso aqui Vamos ver se é bom Caramba Olha O cara até caiu, velho Caraca Esse aí passou Passou lustramóvel Ficou trilouco Passou lustramóvel no pó, mano Literalmente Caramba Tá ficando Mac, hein Zeus Fica esperto, Zeus Quando o cara Bancar o vacilão A gente vai pegar ele Vacilão de merda Isso é louco, tio O bagulho é louco Ai, ai Tá ficando Mac, mano Tá tranquilão, ó Por enquanto Não deu polícia Fogueteiro Tem que estar lá em cima De prontidão já Tá ficando suave, mano Ixi, uma mulher O que essa mina quer, velho Ih, a mulher daquele maluco Acabou de sair O que esse povo de rua quer, mano Morador de rua é foda, mano Quer o bagulho de graça Pra fazer um serviço Fala tu, minha querida É o seguinte Não é mais pra vender droga Pra aquele moço Você tá acabando com a vida dele São noiado Peraí, peraí, peraí Volta aqui, volta aqui Volta aqui Como você vai me cobrar Uma fita e virar as costas Pra mim Tá de brincadeira Você acha que eu sou qualquer um Na rua aí que tu conversa, parceira Olha aqui pra mim, pô Olha pra mim aqui Você acha que eu sou eu? Ó, não tenho culpa Que ele tá socando os seus olhos aí Tá tudo roxo aí, tá ligado Você tá tudo rebentado É por isso É pelas drogas Então, mas o bagulho é o seguinte, mano O bagulho é o seguinte Você também é usuário do caramba Você vem tirar satisfação comigo Tu vai comprar em outro lugar Aqui você não compra mais comigo também não, mano E outra Eu vou falar com Fala pro seu marido Fala pro seu marido Pode falar com disciplina Pode falar com badá Pode ligar pra Febem Pra cadeia Pra Força Massa Pra Polícia Civil Pra Federal Pode chamar quem você quiser Tá ligado? Não tô ligando mais pro que você fala, não E é o seguinte Já vi seu marido Que eu não vou querer Servicinho dele, não Eu quero dinheiro agora Nota em cima de nota Se eu não trazer vocês dois É morto Você vai não pagar A cabine de vocês Vai, vaza louco Tirando, né? Não vem tirar onda comigo aqui, não É não, Zeus Garotão Hein? Será que o Pretuzica vai vir aí, mano? A fita aqui tá mech hoje Vendendo bastante Mas tem dor de cabeça Toda boca tem dor de cabeça, né, mano? Isso aí é louco Isso aí é louco O que é isso? Quem é o Osmexicano, mano? O que é isso aqui? Ei, filha da mãe Brota a cara então, vacilão Brota a cara Vai morrer Vai morrer Vai morrer o caramba, parceiro Vem, brota a cara então Brota a cara Tá com medo? Tá com medo, vacilão de merda? Caramba, cadê o Pretuzica? Não pra me ajudar, mano Vai morrer, vacilão Bota a cara aí Cadê o seco, merda? Tá escondendo atrás da moita aí? Toma Cadê, cadê? Tem mais vacilão? Já era, mano Caramba Vem três, quatro aqui, velho Caramba Cuida da boca aí, Zeus Fica Fica, garoto Cadê o Pretuzica, mano? Tô escutando o grito dele Não sei onde ele tá Caramba Droga, droga, droga Vou pegar tudo o dinheiro aqui Meteu o pé Chama muita atenção nesse bagulho Cadê? Deixa eu ver quem que é esses malucos aqui Pô, filha da mãe, mano Tá de tiração, mano É os caras mesmo, ó Os caras da quebrada ali de cima Do bonde do cafunga carequinha, mano Deve ser, mano Vou ter que ir lá em cima Lá resolver essa fita, filha Vai ficar assim, não Ô, Pretuzica Caramba, agora que tu chega Você tá louco, Pretuzica Não, mano Vai ter que ficar Ô, o que que é aquilo ali? Oxi Êêêê Ô, calma Não, bagulho é o seguinte Caramba, mano O cachorro querendo me atacar, tio Caramba, caramba, caramba Qual foi? Boa Vai, Thor Pega, pega 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 ele Pega ele Boa Boa, Thor Boa, boa Thor não Zeus Foi mal, velho Caramba Vai, Zeus Isso, boa Vai, garotão Já era Boa, garotão Isso, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Toma o agrado Vem aqui Calma, calma Amigo Você viu, Pretuzica Você é louco Você é louco O cachorro é responsável, hein, mano Responsável Cacete, mano Agora vai lá Vai, vai, vai Vai, posição Caraca, Pretuzica Detonou o cachorro ali Caramba, bichinho Tá bravo, hein Você é louco, mano Ele arrastou pro meio do mato o cachorro ainda Você tá doido Você tá doido O cachorro é forte mesmo, hein Mas aí, mano Que fita é essa aí dos caras invadidos Nada O que aconteceu aí, mano O que você fez aí de mal aí Boa Boa pergunta, mano Eu não fiz nada de mal, não Eu dei um tiro aqui Eu dei um tiro no primeiro noiado Fumando na minha frente Capotando aqui Dando PT Eu falei pra experimentar o bagulho O cara dá 300 tragadas Desmaia aqui Eu dei um tiro na costela dele, mano Poucas ideias Não, você vai bater no cara Porque o cara usou e caiu isso Tá moscando, hein Eu pedi, eu pedi pra experimentar Experimentar, Pretuzica Uma vez só Você dá uma tragada só Pra ver se é bom sabor Aí o cara foi lá e começou Ô Pegou Deu os beck Fumou um inteiro De fumou outro É lógico Maluco louco, filho Ainda concorda, ainda Lógico, vai ficar caída Vai ficar caída aqui, mano Vai ser bagunça aqui Quando o cara dá uma pitada Não sabe a cada um Tem uma reação, né Pô, às vezes foi a reação do cara Caramba Reação? O cara fumou o bagulho inteiro Eu falei pra dar uma experimentada Porque você não tá entendendo Caramba O cara deu Mas aí, o bagulho é o seguinte A tragada monstra, mano Acabou o beck numa sugada só Cara louco Você é louco Aí cai mesmo Aí dá PT mesmo Folgada, merda Aí você vai lá e atira nele Aí chama atenção, né Aí, ah Mas os caras não tem que botar a boca aqui não, filho Aqui é a favela Aqui tem tiro mesmo Oxi Mas não é nem questão disso É questão de polícia vir, né, mano A polícia Vem, mano Vem nada É, não, né Esse filho também morre Tô louco Mas aí, a gente tem que cobrar essa fita aí Tem que vir da onde ele veio Se pá, eles vieram dar uma quebrada de baixo, mano Vamos cobrar lá essa fita aí De baixo? Eu acho que vem ele de cima, hein, mano Eles vêm de lá, ó Então, vamos lá, então Vamos que vamos Bora Vamos de a pé mesmo, mano O bagulho é aqui do lado, mano Demorou, demorou Não tem necessidade de carro não, mano Vambora Fechou Vamos lá daquele jeito Mas aí, como tá essa fita aí, mano? Então, mano O bagulho tá o seguinte, mano Esses caras veem aí Eu tô achando que eles veem que ele domina a minha boca, mano Não foi questão de tiro não, hein Então a gente tem que cobrar logo E não pode deixar essa fita acontecer não Os caras vêm até com cachorro, tio Qual a intenção? Matar É, tentar dominar mesmo o bagulho É, tentar dominar o bagulho Isso Isso aí é louco Vamos pro bacon aqui, ó Demorou, demorou, demorou Aqui o bagulho é mech, mano Caramba, do lado aqui, hein Do lado? Cadê eu ter invadido o mesmo o bagulho? Só cuidado, só cuidado Fica suave aí, mano Deixa eu ver Deixa eu ver que fita que tem aqui, mano Ó, cheio de droga aqui, preto zica Caraca, os caras estão vendendo concorrência aqui no bagulho, tio Vou matar esse vacilão, mano Ô, peraí Aqui eu conheço, viado Você conhece aqui? Peraí, vamos ter certeza O que é aqui, então, mano? Vamos pular aquele muro ali, ó Vai dar ruim isso aí Caramba, mano Aí, preto zica Fala mesmo Tá cheio de malandrão ali, mano É eles mesmo Que atacou no bagulho É, Lu, mas aqui não dá pra trocar tiro aqui, não Porque aqui é diferente, mano Quem que mora nessa casa aqui? Vou bater nessa porta aqui, tio Car... Eita, mano Fica nessa porta aqui Fica esperto aí, mano Tirei a arma aqui Ô, de casa Já vai, já vai Oxi Peraí, eu conheço essa voz Que fita é essa, mano? Já vou pegar a arma Que que é isso, né? Assombração, mano? Que fita é essa? Caraca, tá demorando, hein, mano Tá demorando esse cara em preto zica Caramba, tio Você é louco aqui, esse maluco aí Na verdade Eu sei quem é ele, né, mano? Caraca, como assim você sabe quem é? Não me fala, tio Quem que é, então? Quem que é que agora eu quero ver Quem é? Não, deixa ele sair aí Deixa eu ver quem que é Eita, não Mentira Mentira, mano Não Nem ferrando Pai E aí, meu filho E aí, cria Da hora, hein, mané Ficou igualzinho Eu, cachorrão Dá um abraço aqui no coroa Tá vivo, mano? Como assim? Como assim você tá vivo? Ah, tá ligado, né, pai? Chega aí Ah, meu coroa Quanto tempo, hein? Na moral Então, o bagulho é o seguinte Que patifaria é você ficar fingindo que tá morto? Então, pai Vou te explicar, pai Vou te explicar O bagulho é o seguinte Eu tive que fazer isso daí Porque o filho do Rubinho tava atrás de mim E também tinha uns caras aí Se eu não fizesse, eles iam matar você E na época nós tavam Totalmente desmoniciados, né? Totalmente fracos de armas De drogas, de tudo Demorou, meu filho Demorou Fica em paz O bagulho é o seguinte Tá ligado, filhão? É o seguinte Tô metendo pé cabelinho perigoso Daqui uma semana Tudo isso aqui vai ser seu Essa boca vai ser sua Eu tô ligado que vocês tão na favela ali, né? Da vila Esqueci o nome dela ali Canta Gala Esse é o pretozinho que tá ali Mas é o seguinte Aqui, ó Vai ser tudo seu Tem arma aqui Tem um monte de parada Fechou, pai Demorou Depois nós conversamos sobre essa ideia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau La la la... Amém